Eu sempre vim aqui na Reacessórios pra buscar dicas, né? Sabe o que a Re trouxe de novidades, o que tendência, o que lançou no mercado pra mulher se infectar, ficar mais bonita, né? Com certeza. Mas hoje eu vim aqui por um motivo especial. Como a gente sempre fala de moda e beleza, aí eu juntei duas coisas. Primeiro que eu tô com a escritora Cláudia Matarazza, que com a gente, ela lança dois livros agora, o Super Dicas de Moda e Beleza e o Super Dicas de Etiqueta. Aqui, hoje ela tá aqui a convite da Reacessórios. E eu acho que é bacana, porque é um cenário bom, né? Pra gente exemplificar pras pessoas que estão em casa. Porque ainda existem algumas dúvidas, né, Cláudia? Na questão de códigos, né? De que pode à noite, que não pode, né? É, e o acessório, ele define muito bem o tom da roupa. Então você pode estar com o acessório todo com mais brilho ou com um tecido mais elaborado, ou um salto mais fino, enfim. Aí a roupa já vai pra noite, já é uma roupa mais formal. Se você puser um acessório mais esportivo, ou num material mais rústico, você já fica mais esportivo. Então, realmente, acessório é praticamente a roupa. Tem muito acessório que faz a roupa, né? É, e a gente pode, às vezes, de repente, um tubinho preto, né? Servir pro dia e pra noite, dependendo do acessório que você for colocar, né? Não, tubinho preto, pantalona, que também é uma coisa muito versátil. A famosa camisa branca, né? Que todo mundo fala que é indispensável. Se você puser um acessório diferente, ela vira outra coisa. A gente tava falando de como voltou as carteiras, né? Então, e aí você bem explicou que não é porque ela é pequenininha que ela pode à noite. Não necessariamente, dependendo do material. É, tem bolsas menores, em palha, em materiais mais rústicos, que aí só se você tiver com toda uma produção acompanhando, e se for um evento mais informal. E o contrário também, quer dizer, não adianta você ter uma bolsa fofa, tal, mas assim, setim, com pedraria, tudo. Essa tem que ser usada à noite. Aqui atrás a gente vê bem essas opções aqui, né? De festas, né? Essa é só noite mesmo, né? Mas isso aqui, por exemplo, né? Que não tem pedraria, etc. Mas é uma bolsa de noite. Você dificilmente vai usar de dia, ou pelo menos no fim da tarde, um vestido de coquetel, uma coisa assim. As dúvidas, as clientes, elas chegam com essa dúvida? Eu tenho um casamento, o que eu posso usar? Sim, elas pegam muito em dúvida, né? Com as pedras, com o brilho, se pode usar durante o dia. Se sempre o sapato tem que ser o mesmo tecido da bolsa, se... Lógico, a gente sempre fala, tem que harmonizar, mas não ser conjunto, né? Se tem que ter o cinto, as carteiras de festa tem que ser o mesmo tom do vestido, né? Elas tentam... Então, aí a gente trabalha com harmonização, né? Como deve compor? E tem algum código, alguma coisa que é... Alguma regrinha para as pessoas não se... Para a gente não se perder? Eu acho que assim, se você está trabalhando com contraste, se os seus acessórios, a bolsa, sapato, cinto, são contrastantes com a sua roupa, aí necessariamente eles têm que ser da mesma cor, da mesma família, dos mesmos tons, né? Agora, se você está trabalhando com tons mais suaves, ou se você está combinando apenas, você está assim, com o vestido creme, e o sapato, sei lá, beige, e aí você pode estar com uma bolsa diferente, e pode estar com um cinto também diferente, porque são tons mais neutros, então dá para... Porém, sempre harmonizando, sempre combinando. Agora, se é uma coisa que está... Se você está lidando com contraste, você quer fazer, não, eu quero botar uma coisa toda turquesa, uns acessórios todos turquesas, aí tem que ser tudo turquesa, aí não dá para estar com bolsa e sapato turquesa e um cinto amarelo, ou cinto branco, por exemplo. Agora, a gente fala muito de moda, e você lança agora o livro de super dicas, né? Moda e beleza. E as pessoas muito confundem, e é uma tecla que eu bato muito no programa, moda ligada à futilidade, né? E assim, e moda, a gente... É uma hipocrisia falar isso, né? Porque moda é comportamento, moda é apresentação, moda é... Na minha opinião, moda é comunicação. É, moda é principalmente a expressão de um momento mesmo, né? Então, você vê, quando teve a Segunda Guerra Mundial, que aí todos os países, praticamente, estavam com escassez de tudo, de tecido, de tudo. Então, a moda, subitamente, ela passou a ser uma moda muito mais econômica, muito mais justa, muito mais curta, né? E aí, logo depois, quando começou a haver uma maior fartura de todos esses itens, virou a moda dos anos 50 e pouquinho, que foram aqueles vestidos rodadíssimos, as saias de tule por baixo, porque era justamente a expressão daquele momento. Da fartura. De fartura, de estamos voltando, a economia está voltando a funcionar. Então, longe de ser futilidade, a moda, ela é uma expressão muito real do momento social que o mundo está vivendo e também do que as pessoas estão querendo dizer, né? Quer dizer, é uma atitude, a moda é a atitude de uma comunidade, de um povo, de uma cultura. É, a gente fala disso, né? É engraçado, né? Eu acho que é um contraste, porque as pessoas, muitas pessoas falam, ah, moda, futilidade, mas quando há crise, não abala aqui nos acessórios. Não abala, porque é o que a Cláudia falou, o acessório, ele dá uma identidade à roupa. Então, quer dizer, se você está com uma roupa básica, uma camisa básica, uma camisa branca, as pessoas querem sempre uma carteira de festa nova, uma carteira para o dia a dia, uma pulseira, um colar, para dar outra vida. A roupa, eu acredito que sempre pode ser a mesma, mas os acessórios dão outra identidade à roupa. Agora, vamos aproveitar e falar das super dicas de etiqueta, né? Lógico que a gente, aqui tem... Não adianta estar na moda e não ter. Etiqueta, quando a gente fala a palavra etiqueta, soa aquela coisa chata, né? Aquela coisa, vou ter que decorar todos os talheres, vou ter que me comportar, vou ter que fazer... Na verdade, é um hábito também, né? Na verdade, hoje, a palavra é ruim mesmo, eu concordo. Mas, de fato, não surgiu uma outra palavra para substituir essa coisa da etiqueta. A etiqueta, na verdade, é um conjunto de atitudes, de regras, né? Para você lidar com as pessoas, que rege o nosso dia a dia. Mas, hoje, ela é considerada... Essa ferramenta, ela virou uma ferramenta profissional. Então, você... Quando você tem, assim, dois craques na mesma área, né? Então, quem vai ser o que tem mais possibilidade de ter sucesso ou numa entrevista de trabalho, ou no próprio trabalho? Vai ser aquele craque que... Obrigada.